Olá comandantes, cá estamos nós de volta para mais Gear City, então faltam-nos aqui 3 meses até o nosso novo, a nova geração do Sintra estar pronto, eu continuo sem conseguir dormir por causa da maneira com que eu escrevi Sintra, vou tentar recuperar disto, vamos aqui alguns meses e ver como é que correm então as vendas da nova geração, olha para já as vendas estão correndo muito bem mesmo, estamos a conseguir vender mais do que produzimos, isto é um cabo tramado também, por um lado ganhamos dinheiro, por outro lado a nossa fábrica já está aqui a arrebentar pelas costuras, portanto isto é a nossa fábrica de Detroit, as nossas 5 linhas, só conseguem produzir 109 automóveis, vai custar aqui 1800 cada um, bem, uma coisa que a gente pode fazer por já para colmatar isto é subir aqui 50 dólares, no preço de venda, nós estamos a vender 10 em Detroit, 102 em Nova York e 14 em Cleveland e eu acho que está na altura de fazermos aqui uma nova fábrica, vou expandir esta, eu não sei se expandindo esta fábrica nós conseguimos continuar a trabalhar ou se a fábrica vai fechar durante a expansão, isso é uma grande pergunta, agora como é que se, é como é que se expandem fábricas, vou perguntar, travolta, boa pergunta, que eu já não me lembro, mas com a certeza que era aqui, ah não, já sei, é aqui no mapa, aqui no mapa, vamos lá, vamos lá, aqui então, a Detroit, factories, podemos fazer um recondicionamento, mas ela ainda está em 99%, não é preciso, podemos fazer aqui um upgrade, ou podemos redesenhar, nós, parecem se fizermos aqui um miner upgrade, passamos a ter mais uma linha, só que isto vai nos custar 300 mil dólares, que é basicamente o nosso dinheiro todo, se fizermos um redesign, também nos vai custar aqui muita coisa, isto assim ficar uma fábrica e peras a produzirmos a 163 unidades, que é bastante mais do que nós estamos a produzir agora, só que custava uns 2 milhões, então fábrica está fora de hipótese, nós vamos ter que continuar com esta fábrica durante mais um tempo, portanto se o carro está a vender bem, sobe o preço, é mesmo assim, isto é a procura e a oferta a trabalhar, vamos aqui ainda mais 20 dólares, a play to ball, estamos a ganhar bem, e ainda estamos no carro antigo, portanto vamos ver o que é que acontece quando formos para o carro novo, é, espera aí, já que nós estamos a ganhar dinheiro, estamos a ganhar aqui bastante, nós podemos investir aqui um bocado mais na nossa equipa, porque nós vamos precisar de um motor novo, já tínhamos visto, portanto eu vou pôr mil aqui, vou pôr mil aqui, vou pôr mil aqui, e aqui vou pôr 6 mil, talvez 7 mil, eu quero ter mesmo os motores melhores, já tínhamos com 12.42, isto é ótimo, mas vamos ter um motor bastante bom, não é? É isso aí, bem, vamos dar aqui mais um mês, ok, continuamos com o lucro, exatamente, continuamos a esgotar a produção toda, então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode continuar a subir o preço do carro, vamos lá, então, aqui a branches, e vamos pôr os, ah, vamos já pôr 2.500, olha, ele também está mais caro de se fabricar, ok, este devem ser os salários nos Estados Unidos que estão a subir, portanto já nos está a custar aqui, ah, 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 1.900, também não queremos ficar com muito estoque do carro, porque vamos ter já daqui um mês o novo, o novo Sintra, nova geração, não, quero ver também como é que ela vai correr, porque agora, este continuo com o rating de 25, vamos ver se o outro consegue aqui um rating de 26 ou alguma coisa assim, vamos lá terminar, tivemos aqui, lucro negativo, tivemos aqui um déficit por que pagámos bastantes impostos, acontece, temos que pagar impostos, isto é assim, e temos aqui um novo modelo, estamos a dizer, agora, como é que nós vamos mudar aqui a produção, já está, aqui a nossa fábrica já está a produzir o outro, ok, ótimo, então aqui as vendas também passaram logo para o outro, ok, boa, e eu acho que não tenho estoque nenhum, certo, certo, eu não tenho estoque nenhum, então, aqui, será que a gente consegue remover, eu acho que não é aqui, eu acho que nós temos que ir aqui, remover o outro carro, para não nos ficar aqui a atrapalhar, não, não é aqui, modify, veículo, vamos por aqui, end production, pronto, pelos vistos, o novo tem o mesmo rating, interessante, então, se eu for aqui, show boom, nós temos que ter aqui os dois, e aqui é engraçado, porque está para ver a diferença, ok, então, este é o antigo, o, não sei porquê que está assim, mas, então, o antigo tem a power, portanto, a força, 14 cavalos, e o torque 94, o novo tem 15 cavalos, e torque 101, portanto, essa é uma diferença, o novo também é o mais pesado, já vi aqui este, o velho tem 1355 kg, este tem 1341, não é a grande diferença, a top speed, temos 44 km por hora, passa a 45, eu acho que é só isso, portanto, daí também nós não temos aqui, grande, a grande melhoria no rating, mas vamos começar a vendê-lo, e vamos ver como é que ele vende, vamos lá ver como é que ele vende, e, por exemplo, produzimos 104, vendemos 104, perdemos 10, vendas, e continuamos aqui a ganhar dinheiro, e nós agora temos a que poupar, para conseguirmos fazer então a nossa nova fábrica, então vamos já fazer aqui um miner upgrade, Detroit Factory, nós tínhamos aqui os upgrades, portanto, fizemos aqui um miner upgrade, passamos a ter mais uma linha, 300 mil, fica completa em setembro, portanto, há quase também, e agora, vamos fazer esta upgrade, nós precisamos, ainda não fazemos o novo motor para já, portanto, dois meses, até temos isto feito, vamos ver como é que estão aqui as vendas, em relação aos outros, portanto, já estamos com vendas razoáveis, aqui, dos dois motores, entretanto, a Daimler também pôs aqui um compact car, no mercado, interessante, eu acho que nós continuamos, sem ninguém aqui, sem competição, exatamente, portanto, o Sedan está a vender aqui, ok, tudo ótimo, tudo ótimo, vamos então, andar aqui mais, um turno, e agora ficamos aqui no vermelho, e não foi pouco, ah, a construção, exatamente, a construção vem para aqui, pronto, então isto agora, era um custo planeado, não há problema, não temos aqui nada, entretanto, vamos prestar aqui atenção, ao nosso escritório, porque há certas coisas, que vão mudando a luz, o mapa, o telefone, essas coisas vão mudando, à medida que o tempo passa, mas para já, parece-me tudo igual, continuamos aqui, a gastar bastante na construção, e a perder muitas vendas, portanto, é bom que, isso venha breve, Factory Complete, ótimo, vamos já saltar aqui, a tomar a nossa fábrica, e vamos começar a produzir mais, a sair, entretanto aqui, se calhar o que nós podemos fazer, é subir novamente o preço, já que nós estamos a vender tanto, para 2.550, ok, ok, eu vou planear então, em 1903, ou não, espera, deixa-me pensar aqui, quando nós, conseguimos aqui, se calhar um milhão, vamos fazer um novo Sedan, eu acho que sim, tentar fazer um Sedan melhor do que este, principalmente o motor, nós precisamos de mudar alguma coisa, ok, estamos a ganhar bem, estamos neste momento, a produzir mais do que vendemos, o que também é bom, ter aqui um estoquezinho, parece que não aconteceu mais nada, vamos aqui passar mais um, ok, agora estamos a vender menos, vamos lá ver como é que está o nosso marketing, assim está, está boa, está boa, aqui mais de 50%, como é que estão as nossas, o Rantism Parts, isto é o que nós estamos a vender aqui, em peças, mas como eles ainda estão na garantia, nós é que estamos a pagar, total delivery costs, não é muito, aqui é bom, também dá para ver logo as vendas todas, portanto, Nova York, que é onde nós estamos a vender mais, preços, transport costs, brand costs, cost per unit, onde está a ser mais caro, é em Cleveland, aqui a nossa imagem é que se vê a imagem portanto temos aqui com imagem melhor do que a própria da amor luxo não mas também não estamos a fazer nada de luxo qualidade temos aqui boa boa qualidade certo acho que vamos passar aqui mais um toque agora já estamos a ganhar dinheiro continuamos aqui com bastante reservas e uma coisa que nós temos que ter atenção já agora vamos ver este primeiro são novos contratos e agora eles querem o que é bom se táxi mas nós não temos capacidade de produção portanto ganhamos mais outro prémio o melhor sedan do mundo ok eu acho que somos o único portanto mas não é assim grande coisa é certo exatamente então vamos ver só ver aqui uma coisa que é nos nossos escritórios nossos escritórios vão ficando usados e às vezes é preciso fazer algumas obras portanto vamos aqui a detroit que é o mais antigo grandes e nós podemos ir aqui a recondição grandes que arranjar o grande já está com 25% do uso entre aspas e para ficar 100% vai custar 3 mil dólares vamos fazer isso porque eles depois vão vender mais entretanto já temos dois estantes em detroit vamos ver aqui em cleveland só temos um estando ainda e em nova york temos já três três estantes não ver que se calhar vale a pena nós apostarmos mais nisto eu acho que podemos por aqui o no máximo estamos gostar bastante por mês mas já que nós estamos com alguns top e eu vou ver a pena vamos fazer mesmo isso vamos tentar chegar aqui é um milhão para a gente criar um carro novo ok estamos a ganhar dinheiro e isto foi ótimo ok não deu a pena fazemos aquele recondition e no escritório e também aquela modificação em nova york por conseguimos vender as nossas reservas quase todas estamos um lucro estúpido de 150 mil dólares por mês já estamos também em 1903 é muito bom muito ok continuamos a ganhar um dinheiro e conseguimos vender as reservas todas e nós temos que começar a pensar mesmo em criar então um novo carro se calhar começando pelo motor eu vou fazer uma coisa já que nós estamos a vender tão bem vamos subir então aqui para os 2.600 2.600 o carro que já está a custar 2.000 a ser fabricado se calhar 2.600 até a pouco 2.650 sim vamos fazer isso 600 mil já é já é o suficiente pelo menos para fazermos aqui um novo motor agora agora é o research teams já tem 13 já já tem um skill bem melhor do que tinham quando nós fizemos este primeiro motor então vamos lá ver se a gente consegue fazer realmente um motor novo melhor neste momento temos 15 cavalos torque 101 e fuel mileage que é o que nós temos pior que é 22 litros aos 100 portanto este aqui é realmente o que nós temos que arranjar portanto vamos tentar fazer isso manter isto aqui nos 15 ou até descer para 14 não há problema manter isto aqui abaixo dos 100 por causa da nossa caixa de mudanças e tentar recuperar aqui bastante talvez uns 18 litros ao 100 eu já ficava contente vamos então a redesenhar nós vamos redesenhar este motor é mais fácil e nós temos visto aqui que o tamanho do motor é o que influencia mais portanto vamos aqui para os 130 por 130 agora já está aqui com 22 eu estava com 24 há bocado vamos aqui reduzir um pouco o peso também ajuda 130 vai ter que ser 125 125 por 125 já vai ali aos 20 ok perdemos bastante torque perdemos bastante torque se for assim 123 123 está aqui nos 20 litros eu queria queria melhor queria para 18 tanto aqui torque nós vamos ter que aumentar também estamos ali um pouco torque é mais economia 19 18.9 18.9 o santo é um pouco mais torque e o 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 é que é muito mal tu será o que é o que se usa das motorizadas já estou a perceber porque é que isto era tão mal o que é reto o terreno é bom o estudos aqui bastante não é o que é mais caro e foram f o f o f é o melhor o que este parece ser assim o melhor qualidade preço bem sendo assim isto muda tudo ok eu tinha aqui isto errado está visto podemos tentar pôr então motor mais barato vamos tentar pôr isto o que temos aí está em 15 16 só que o torco tá demais e se pusermos 120 14 se passa para 17 isto é ótimo por aqui mais umas revoluções mais mais umas rpms 17.8 agora a tecnologia mas podemos até tentar pôr aqui um pouco mais barato o fio 10 e vamos comprar aqui novamente e este aqui tinha economia de combustível a 8 estamos a gastar 22 este aqui 10 para gastar 17 a gente se calhar temos que melhorar ainda mais temos que melhorar ainda mais isto e já agora este aqui custava 330 e está mais barato até e pesava 270 quase 280 quilos está muito mais leve podemos fazer aqui um e e isto vai nos ajudar também que ia baixar baixar o preço e baixar o preço ainda mais e 309 está baratíssimo podemos reduzir novamente aqui o torque e mas está a ficar bastante melhor né e o que fazemos assim e até podemos aumentar aqui um bocadinho a qualidade do material porque depois precisamos de gastar tanto dinheiro em em peças da garantia e fica um bocadinho mais caro mas mas vale a pena o que continua mais barato do que esta 330 continua também bem mais leve ou seja está melhor em tudo mas nós realmente tínhamos feito isto aqui mal certo saio daqui design foca-se vamos focar-nos aqui mais um pouco em fio economy e deste que isto fica aqui abaixo dos nós temos 330 já estamos a 17 aqui mais e se está muito bom e é muito bom podemos baixar isto aqui para 19 e continua 15 cavalos que é o mesmo daqui e o torta mais ou menos igual só que estamos só a gastar 16 litros ao 100 e aqui também e aqui estamos a gastar 22 o que os on dependability podemos chegar a reduzir um pouco só para reduzir ali o preço também e para 326 desenvolvimento pode ser um pouco mais lento não temos pressa já estamos mesmo a fazer só aqui o motor pode ser oito meses pode ser oito meses 40 mil o que é que nós podemos fazer mais aqui para melhorar o motor já agora vê-se se cabe se cabe 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 aqui no chassi sim eu queria só ver isto tentar ajustar aqui isto tudo deixa de pensar porque nós não podemos estar a fazer um motor novo cada vez eu contigo um bocadinho fraquito no no fio economy apesar de aqui a maila dos litros ao 100 estar muito melhor será que nós conseguimos reduzir isto ainda mais vamos lá ver para aqui nós conseguimos reduzir um pouco de preço aqui aumentamos a potência podemos também aumentar ligeiramente aqui as revoluções ele pós 17 e agora temos o carro mais ou menos ao mesmo preço a gente será que ainda mais um milímetro e faz diferença mal que faz diferença 16.2 se espalhar mais 6 se ficar 15.7 já temos aqui 12 que é bastante mais que 8 não é já para não dizer que overall está pior overall está pior está 29 está 30 interessante porque é que será está mais leve está mais barato está mais potente o display semana que é o tamanho do motor está muito mais pequeno se calhar por isso é que tem o overall mais pequeno também não sei isto é 4 a 4.9 isto aqui está 8.6 está um motor enorme não sei filha ability 52 manufacturing não manufacturing quanto menos melhor porque é mais barato ser feito não sei se a gente tentar aqui ora estamos a 333 338 pronto fica mais caro eu sei mas está 15.1 se calhar está caro demais dá aqui tecnologia vamos reduzir aqui alguma coisa novamente 339 e eu acho que ele tá bem melhor vamos gastar aqui mais em fio da economy e vamos reduzir ainda mais 115 continua superior subimos ali para 13 14.9 litros ao chão está muito bom nós que é vamos ter que fazer uma caixa de mudanças nova para nós conseguimos aproveitar aqui bem esta fio ou mais eu acho que vou fazer malta eu acho que vou fazer quando muita gente gasta só um bocadinho mais eu sei que vai ficar muito mais caro mas está muito melhor também 14.7 não sei eu acho que sim 15 105 está mais ou menos a mesma coisa em termos de potência só que aqui não tem nada a ver mas acho que já precisamos mais potência bem o lixo vamos por mais potência nisto vou ficar também aqui um bocadinho melhor fio 12 13 bem eu não vou mexer mais nós podemos sempre mexer tanto nisto mas eu não vou mexer mais vai ficar mais caro eu sei 10 meses certo vamos fazer isto vamos fazer isto este é o sedã de é 1903 porque o 3 está mais pequeno um pouco estranho sedã de motor vamos fazer eu acho que vai ficar bem melhor não sei porque é que o overall está pior porque parece estar melhor em tudo principalmente na economia de combustível não sei deve ser por ser mais pequeno só pode pronto vamos fazer então este motor eu vou voltar aqui para o escritório e vou ficar por aqui neste episódio portanto se vocês gostam de guiar city continuem a apoiar a série com os vossos leques e eu vejo-vos então no próximo episódio até lá fiquem bem